Fala rapaziada, Linqueira na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, vamos lá cobrir o conteúdo de hoje, começou o time 2 do evento Holy Breakers. A gente tem aqui um teste Holy Breakers, que é novo, teste jogadores por empréstimo no seu elenco, dispute e ganhe um player pick de 7 partidas por empréstimo, recompensa não negociado. O que você tem que fazer? Dá assistente de cruzamento, squad best, minhas dificuldades, com pelo menos 3 jogadores da La Liga nos titulares, ganha um player pick, 1 entre 3, jogador 86 mais por empréstimo, que beleza, hein? 3x2, marque um gol por jogo em 3 partidas diferentes no squad betles com pelo menos 3 jogadores da Premier League, ganhou outro pack por empréstimo, jogou 6 no squad betles ou rivals com pelo menos 3 jogadores da Bundesliga, ganhou o Fekir por empréstimo de 7 partidas e marcou 6 gols com jogadores com pelo menos 78 finalizações no squad betles com pelo menos 3 jogadores da CLA no titular, você ganha um pack por empréstimo e ganha um player pick ali total, que provavelmente vai ser pra gente poder escolher 1 entre 3 Holy Breakers por empréstimo, então assim, incrível, né? E a gente tem o Holy Breakers Rebelde aí também, que dá o De Jong, que parece ser bem legal, tá? Tem o Alegria Holandesa, marque 7 gols com jogadores holandeses no Amistoso Futial Vivo, Holy Breakers Rebelde, ganha um pack 75 mais. Tem o Visão de Mestre, DC assistente bola enfiada com jogadores da Redivise no Holy Breakers Rebelde, marque pelo menos 2 gols com jogadores holandeses em 7 partidas diferentes no Holy Breakers Rebelde, ganha um pack de 2 jogadores e vitória tripla, vence 3 partidas com pelo menos 3 jogadores da Redivise e pelo menos 3 jogadores holandeses no Amistoso Holy Breakers Rebelde, ganha o De Jong, o que que precisa nesse Holy Breakers Rebelde? Holy Breakers Rebelde não tem número de partidas, então dá pra fazer gol em, jogador por empréstimo máximo, clubes no mínimo 3, países no mínimo 3, bem de boazinha aí, então. Foi isso que saiu hoje no Menuzão, agora vamos dar um bisu lá nesse jogador de graça que tá aí, o De Jong. De Jong da Mosta tá na telinha pra vocês, rapaziada, ele é lente, né, um cara bem agradável. A dificuldade dele aqui, 3 skill, parte ruim, mas tem sim de perna ruim, de especialidade tem liderança, ele é média, média, body type alta, média, tem ali o pique, né, 90, aceleração dele é 80, parte finalização muito boa, passe curto, beleza, peca um pouco na agilidade, né, mais que a cabeçada muito boa, coloca o Falcão nele ali, o Falcão não, né, o Caçador, eu acho que é uma carta bem legal, tá? Então assim, pra quem quiser fazer aí, tá bem de boa. Além disso, tivemos o time 2 do Holy Breakers em pacote. Temos aqui o Havertz, que é bem legal, temos o Tunei, que é belezinha também, o Ávila, poderia ser melhor se tivesse um pouquinho mais de drible, o Paie é bom, o Mjolnir eu acho legal também, mas tá bem baratão, o Sérgio Ramos é bem bom, tá? Estupinã, belezinha também, um bom lateral aí da Premier League, interessante, né? Gostei, 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 legal, legal, bom lateral, tá? E barato, 26 mil coins. Tem o Thiago aí, que é bem interessante, o pai de todos, Ribery, que inclusive parece que anunciou a aposentadoria, tá aí, 5 barra 5, é um cara assim, mas muito diferente, meu filhão. E tem o Sissoko dos Deus aí, que tá de volta pra te fazer passar raiva. Tem o Lacroix aqui pro 130 mil, o Smith Rowe aí também, bem legal. Esse é o time 2, então, eu pensei assim, pô, esse time tá ruim, quando eu fui vendo, mas olhando aqui, ele é melhor do que o time 1, tá? Então tem jogadores bem interessantes, por acaso você já conseguiu tirar um, vai deixando aí nos comentários daquela forma maravilhosa. Tivemos aqui também o News Commerce Challenge, que é o desafio de boas-vindas, que dá um pack de dois jogadores ouro raro, assim, não compensa fazer de forma alguma. E tivemos ele, o DME dele, Xeraldo, Xeraldo Becker. É um player pick, onde você pode escolher entre um jogador que tem 3 de skill e é length, ou um jogador que tem 4 de skill e tem muito mais drible. Vou mostrar a resolução, depois a gente mostra o jogador. São dois DMEs, esse da Bundesliga te dá um pack de ouro, e 84 te dá um variado de jogadores. O primeiro DMezão tá na telinha pra vocês, vocês vão precisar de um jogador da Bundesliga, classificação geral 83, com pelo menos dois jogadores overall, 85. Essa é a mais barata, mais ou menos 26 mil coins. A gente tem também o segundo DME, classificação geral 84, com no mínimo dois jogadores overall, 86. Essa é a mais barata, mais ou menos ali entre 35 e 36 mil coins. Cartinha do Geraldo, rapaziada, não é Geraldo, né? Xeraldo, velho, Xeraldo. Vamos dar um bisu. Aqui o primeiro a gente tá olhando que tem o estilo de corrida length. Ele corre muito bem, chuta muito bem, passe bom, o drible dele é uma marmota, né? Defesa ruim também, o físico bom. Ele tem 3 de skill, 4 de perna ruim, de especialidade ele tem facilidade de se machucar. Ele é média no ataque, baixa na defesa, meu Deus. Velocidade dele boa, finalização dele beleza, o passe bom. O drible dele é triste aqui, destaque pra frieza, que é ruim pra caramba, né? 75. Mas a cabeçada é bem legal. Pra esse cara aqui que já é length, eu acho que a gente pode utilizar, é até difícil falar, hein? Ele já corre bem, acho que tem que melhorar aqui um pouco a parte finalização, talvez um finalizador, mas não resolve aí que tá, né? O finalizador não resolve, ele ainda perde o estilo de corrida dele, que é o length. Então não pode ser isso aqui, porque o legal dessa aqui, pra quem falar, pô, eu quero esse com 3 de skill, é o length. Então talvez tem que ser, sei lá, não vai dar pra melhorar a agilidade, a real é essa. Vai ter que ser então, sei lá, um falcão, né? Pra melhorar 99 a velocidade, correr mais, melhorar o físico, acho que é tipo isso aqui mesmo, ó. Tá aí, mas eu confesso que eu me atraio assim, mas muito mais por essa outra carta. Por quê? Porque na minha opinião ela é mais completa, mesmo correndo menos, ele tem a mesma finalização, se eu não me engano, a finalização é a mesma, mas o passe dele é pior, mas aqui, ó, ele tem muito mais agilidade. Então pra mim faz muito mais sentido, tá? Mesmo a velocidade sendo controlada, e além de tudo, é 4 skills, permite fazer outros dribles. A parte aqui de cabeçada e físico é igual, esse aqui é pior na parte de cabeçada, mas ganha ali no salto. Então esse físico desse aqui é melhor. Então, se por acaso você fizer, eu acredito que valha, pelo menos pra super sub, tá bem baratinho, eu animaria mais escolher esse mano aqui, e nem esse cara aqui, é o caçador e nem pense em outro, tá? Vai correr 99, chutar 91. Deixa eu ver o falcão aqui, se ele qual não é, é o falcão caçador mesmo, filho. É difícil você colocar aí o titular, né? Afinal de contas, o mano aqui, ele é do Suriname, da Bundesliga e do New Berlin. Então assim, você vai conseguir 3 links com ele se você tiver um time total da Bundesliga, né? Tirando isso, é assim, bem difícil. Então pro meu timeiro vai ser Sank, vai entrar ali no segundo tempo, eu vou, tô fazendo já, faltou só um DMA, e a gente vai ver se ele é o brabo do joguinho ou não. Se fizer, eu escolheria esse com 4 skills. Mercadola de hoje, rapaziada. Com certeza vai cair, porque a gente tá com um pack de 50k na loja. Olha, ele deu até uma rebatida, ó. Começou a cair, aí falou assim, opa, fez a curva ali e tá subindo de novo. Talvez por causa do becão da massa aí, né? Que veio agradável. Mas eu acredito bastante que deve cair, tá? A gente tá com um pack de 50k na loja, e eu acho que às 15 horas talvez aí dá uma reposição de pacotes aí. Eu acredito que pode sim dar uma queda entre hoje e amanhã, abrindo uma abertura pra que vocês que queiram investir, fazer o investimento de vocês no DMA de garantia Hero, que tá chegando e provavelmente um provável payback também durante a semana, fechou? Pra você que quer saber como investir, pra você que quer aprender, falar, pô, eu quero aprender a investir, eu quero lucrar também, link do grupo de trade aí na descrição pra vocês. Eu vou ficando por aqui, tamo junto demais, aquele abraço, é nóis, e eu fui. Tchau, tchau, tchau.